Tira o celular, mano Quem tá com essa base aí? Tô ouvindo aí Achei o bolso Bagulho doido, se liga meu parceiro, eu vou falar Nathan é um bosta, esqueletinho vai apanhar Eu rimo agora no ao vivo, tá ligado, improvisado Nathan, seu pelaçaco, você vai tomar no rabo Correu pra sec, eu vou te dizer Você é um merda, vem aqui pra fora Pro PVP, bagulho doido, vou te falar Caralho, que silêncio, tem alguém pra me escutar? Pega a visão, se liga aí meu parceiro Aqui agora eu rebotei inteiro O bonde é pesado, tá ligado meu irmão? Esse cara é pelaçaco, cai de boca no meu pirocal Se liga então, e agora eu vou dizer Vamos fazer parte, começar o PVP Oi, tá ligado, seu bonde tá pesado Se bater, vai estar de frente, você vai ficar frustrado Caralho, que doideira irmão Engasguei, mas não parei